Bom, continuando as aulas, vamos criar um novo gráfico, vamos em File, New Substance, vou escolher um que já foi criado por mim, certo? Vamos colocar aqui o nome no gráfico, Comandos, Relative to Parent, 2048x2048, Formato Relative to Parent e dar um OK. Esse gráfico aqui, nós vamos aprender a fazer na próxima aula, ok? Agora, nós vamos clicar duas vezes no nome do Comandos que a gente criou, do gráfico, vai abrir aqui os Base Parâmetros, vamos em Output Size e aumentar o Width e o Height para 1, vai fazer aumentar nossa resolução para 4.096x4.096, certo? Vamos diminuir para 0 novamente, para não ficar tão pesado. Poderia também ser clicando duas vezes na área de Trabalho e Substância Design. Aqui, vamos em Salvar, apertando o botão direito, vamos em Save As, clica. Vamos escolher o lugar para salvar, no meu caso aqui, eu vou deixar em Templates, mandar salvar. Outra forma de fazer isso, seria indo em File, escolhendo Save All ou Ctrl Shift S, correto? Dava o mesmo efeito, salvaria do mesmo jeito. Bom, após isso, vamos apertar a tecla Space, vamos inserir um Fractal Sum Base, vamos ligá-lo ao Invert Great Scale, já modificou aqui embaixo. Você pode, com o botão esquerdo, Ctrl mais Shift, você pode mudar a posição da luz, da cena, certo? Aqui ao lado, como vocês já viram anteriormente, tem as vistas, vamos procurar aqui o panorama. Vamos clicar, arrastar, já estava colocado, mas é assim que se faz, quando você quer mudar a cena. Apertando Space novamente, vamos colocar agora, um Cells 3. Vamos ligar para ver como é que fica. Ok. Afastar um pouquinho aqui, para endireitar. Apertando Space, vamos agora inserir um Blend. Clicando no Shift, o botão esquerdo, você pode levar e mudar a localização do Node. No caso aqui, vamos botar no Foreground. E o Fractal Sum Base, vamos colocar no Background. Vamos ligar o Invert Great Scale. Já temos aí outro tipo de efeito. Certo? Vamos agora ao Blend Mode. Vamos mudar para Multiply. Diminuir um pouco a opacidade, se você quiser. Não deu para observar? Muito bem. Vamos botar um Linear Dodge. Você já vê a diferença melhor. Agora, vamos inserir outro Node. Desta vez, vai ser um Fractal Sum 1. Vamos colocar aqui na máscara. A ligação inferior. Se segurar o Alt e clicar com o botão esquerdo, você retira a ligação. Certo? Vamos deletar. Vamos colocar o CELSO também como máscara. Se você escolher duas ligações e apertar o X, você muda as posições das ligações. Segurando o Alt e clicando, você retira a ligação que você tinha feito. Ok? Voltando aqui no Blend, vamos testar outros. Voltar para o Multiply. Já deu uma junção das duas. Certo? Agora, segurando o Alt e mais Shift, você pode modificar a posição e o formato das suas ligações, para você deixar mais organizado o seu trabalho. Ok? Aparece esses pontinhos amarelos, você puxando com o mouse, você coloca do jeito que você desejar. É uma questão de ficar mais organizado e mais bonito visualmente. Vamos puxar esses dois mais para trás. Agora, se você clicar e segurar o CTRL com o botão esquerdo, você pode escolher outras ligações para o seu Node. Certo? Quantas você quiser. No caso aqui, eu coloquei como máscara. Eu vou retirar. Clica no Alt e botão esquerdo. Para retirar. São algumas funções básicas que é bom saber. Para ajudar na hora de criar os gráficos. Apertando o botão esquerdo, você gira. A luz. Certo? CTRL SHIFT. A gente pode fechar também quantas abas a gente quiser, para dar mais espaço para trabalhar. Certo? Agora, por último, vamos selecionar todos os nodes criados e vamos colocar um frame. Apertando o botão direito, você pode colocar um nome. Isso serve exatamente para você deixar bem organizado o seu trabalho e não se perder quando criar os seus materiais. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.